Que o Banco do Brasil é um dos bancos mais seguros que existem aqui no Brasil, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Afinal, ele é o banco mais antigo, criado em 1808 pelo príncipe regente Dom João VI. E tem mais, o acionista majoritário do Banco do Brasil é o governo federal. E como eu já falei várias vezes aqui no canal, o governo federal possui a máquina de imprimir dinheiro. Então eles não vão deixar um banco como o Banco do Brasil, com a importância do Banco do Brasil falir, não é verdade? Mas vem cá, será que toda essa história, esses mais de 200 anos de história, transformaram o Banco do Brasil em uma boa opção também para fazer investimento? Você é cliente do Banco do Brasil, você investe por lá, pelo Banco do Brasil? Vem comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te mostrar as melhores opções de investimentos para você guardar o seu dinheiro. Um dos bancos mais seguros que existe. Então se você quer saber de tudo, vem comigo até o final desse vídeo. Eu sou Gilberto Vitória e esse é o canal Diário de Investidor. Caso você goste do conteúdo, considere se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, beleza? Bom, direto ao assunto, esse aqui é o aplicativo da conta corrente do Banco do Brasil. Aqui você consegue também fazer investimentos. Mas para você ter uma experiência mais completa, eu te aconselho a baixar o aplicativo BB Investimentos. Porque através do aplicativo BB Investimentos, você consegue fazer os seus investimentos e ter uma experiência mais completa. Já que lá é um aplicativo voltado exclusivamente para investimentos. Esse é o aplicativo aqui, o BB Investimentos, é esse aplicativozinho aqui. Você vai baixar ele, porque através desse aplicativo aqui, você vai conseguir fazer os seus investimentos e ter uma experiência mais completa. Lembrando que o login que você vai usar para acessar esse aplicativo BB Investimentos, é o mesmo login da sua conta corrente. O mesmo login e a sua senha. Então, eu vou aqui só colocar a minha senha. Beleza, essa aqui é a tela inicial do aplicativo BB Investimentos. Aqui eu tenho um saldo conta corrente, olha só, R$ 513,80. Esse saldo aqui é o saldo que eu tenho lá na minha conta corrente do Banco do Brasil. Então, se você quiser fazer investimentos, aqui através do aplicativo BB Investimentos, você vai colocar o saldo lá na sua conta corrente e o saldo vai ser refletido aqui no seu aplicativo exclusivo para investimentos. Beleza, e aqui logo embaixo eu tenho aqui meus investimentos. Eu tenho um valor investido aqui de R$ 105,22. Esse investimento aqui foi uma LCI que eu fiz e eu fiz essa aplicação aqui de R$ 100 e já rendeu R$ 5,22. Beleza, então é muito simples. Você coloca o dinheiro lá na sua conta corrente e ele é refletido aqui no aplicativo BB Investimentos. Só uma informação importante, esse vídeo não tem nenhum vínculo com o Banco do Brasil, tá bom? Esse vídeo não é nenhum tipo de pró-plaganda, eu só estou mostrando como é que funciona aqui o Banco do Brasil, já que eu sei que muitos e muitos dos meus inscritos são clientes aqui do Banco do Brasil. Beleza, depois que você colocar o saldo lá na sua conta corrente, para você fazer investimento aqui no aplicativo BB Investimentos, você vai vir aqui no menu e aqui tem vários submenus. Olha só, renda variável, que aqui você vai investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, DBRs. Lembrando que o Banco do Brasil zerou a taxa de corretagem para ações, fundos imobiliários não tem taxa mais, é taxa zero. Então se você quer investir também em renda variável através do Banco do Brasil, você não vai pagar nenhum tipo de taxa. Isso é uma baita iniciativa já que todos os bancões hoje já não cobram mais taxa de corretagem. O Banco do Brasil também não cobra taxa de corretagem para você investir em ações, em renda variável. Eu não consigo investir porque eu preciso ir lá na minha agência atualizar os meus dados. Se eu clico aqui para criar um perfil de investidor, ele fala que eu preciso ir em uma agência para regularizar os meus dados. Então já tentei fazer isso de forma online e não consegui. Eu preciso ainda ir em uma agência, mas eu não tive tempo de me dirigir até uma agência para fazer esse cadastro. O próximo que tenho aqui também é o Tesouro Direto, que eu também não tenho acesso justamente porque eu não tenho esse cadastro atualizado. Mas o que eu vou falar hoje aqui são os investimentos de renda fixa, CDB, LCA e LCI. Esse aqui eu consigo ter acesso normalmente. Eu vou clicar aqui, olha só, título de renda fixa. E aqui em título de renda fixa, o primeiro que temos aqui é o CDB de liquidez diária. É aquele investimento que você pode resgatar a qualquer momento. Você pode investir aqui, fazer a sua reserva de emergência, por exemplo, e aí você consegue resgatar a qualquer momento. A primeira opção aqui, CDB DI, aplicação mínima a partir de R$500. Só peca nessa opção aqui, R$500, esse valor mínimo inicial está um pouquinho alto. Deveria ser no mínimo a partir de R$100. Bora ver aí, Banco do Brasil. Reduz isso aí pelo menos para R$100. R$500 ainda está um pouco fora da realidade. E tem aqui também o CDB pré. Esse aqui é aquele que você já contrata a taxa de rentabilidade no momento que você faz a aplicação. Porém, esse aqui ele não tem liquidez diária, esse pré. Já esse pós aqui, que é o CDB DI, ele tem liquidez diária. Você pode resgatar a qualquer momento. Eu vou clicar nele aqui. Olha só, ele diz aqui que se o caso aplique agora, ele vai estar disponível para resgate no próximo dia útil, que é dia 8 do 7, na segunda-feira, que seria o próximo dia útil. Ou seja, você investe hoje, amanhã, caso seja dia útil, você já consegue resgatar. Vou clicar aqui em investir, que ele vai me dar as informações desse CDB. Olha só, é um CDB que rende bruto 97% do CDI. O vencimento é em 8 do 6 de 2029. Porém, ele possui liquidez diária, galera. Caso você não resgate até essa data, aí o dinheiro volta para a sua conta juntamente com os rendimentos. Mas você pode resgatar antes, caso você queira. Então, esse aqui é o CDB DI, o CDB de liquidez diária do Banco do Brasil, que rende 97% do CDI. Aplicação mínima a partir de R$ 500. Vou voltar aqui agora, vou clicar aqui mais uma vez, e agora vamos para LCA. Olha só, LCA aqui, eu tenho também aqui algumas opções. LCA DI, 92% do CDI. A aplicação mínima para mim aqui está R$ 394. Vou clicar aqui. E essa aplicação mínima aqui de R$ 394 é porque eu tenho já aquele valor investido lá. Então, você pode investir no mínimo R$ 500, beleza? Vou clicar aqui agora em investir. E olha só, aqui ele me dá algumas informações, como por exemplo, o vencimento é em 2027. Ou seja, é uma LCA de 3 anos. Porém, ela ganha liquidez diária após 180 dias. Então, após 180 dias, você pode escolher se você quer resgatar ou se você quer deixar o dinheiro rendendo até o vencimento, que é em 3 anos. Ou seja, caso eu investisse hoje, a partir do dia 11 de 4 de 2025, eu posso escolher se eu quero deixar o dinheiro rendendo ou se eu posso, se eu quero resgatar esse dinheiro, beleza? Então, e aqui, essa LCA do Banco do Brasil com rendimento de 92% do CDI e que ganha liquidez diária após 280 dias, beleza? Deixa eu voltar de novo mais uma vez aqui, que toda hora volta. Vou clicar aqui mais uma vez em LCA. E olha só, tem aqui também as LCA pós sem resgate. A primeira aqui para 360 dias, com rendimento também de 92% do CDI. E tem outra LCA pós sem resgate também, de 720 dias, ou seja, 2 anos, que ela vai render de 94% a 94,5% do CDI, beleza? Clicando aqui em mais opções, temos aqui também umas LCAs prefixadas. É aquelas que você já contrata a taxa de rentabilidade no momento da aplicação. Tem um aqui de 280 dias, rendendo 10,18%. Tem um aqui de 720 dias, rendendo 10,83%. Outro aqui de 1.080 dias, rendendo 10,95%. E um aqui de 1 ano, 360 dias, rendendo 10,37% ao ano, beleza? Essa aqui é uma rentabilidade já prefixada, não muda, beleza? Agora eu vou botar aqui agora e vamos clicar em LCI. Vamos ver as opções de LCIs disponíveis aqui no aplicativo do Banco do Brasil. A primeira LCI que tenho aqui é uma LCI pós-fixada ligada ao CDI, com rentabilidade de 94% do CDI. Olha só, a rentabilidade é muito boa, está ganhando inclusive para o Banco do Itaú. Lá no Itaú, a LCI, ela rende 93% do CDI. Aqui no Banco do Brasil, ela está rendendo 94% do CDI. Olha só, o Banco do Brasil está acordando e melhorou aqui um pouco a rentabilidade da LCI. Vou clicar nela aqui para a gente ver as configurações dessa LCI. Olha só, ela vai ficar disponível para resgate no dia 7 do 7 de 2025. E o vencimento é em 18 do 6 de 2027. Ou seja, é uma LCI com vencimento em 3 anos. Porém, ganha liquidez diária após um ano. Vou clicar aqui em investir e olha só, aqui ela me dá as informações, está vendo? Ela vai ganhar liquidez diária, ou seja, ela vai ficar disponível para resgate a partir do dia 7 do 7 de 2025. Ou seja, após um ano, ela ganha liquidez diária. E a rentabilidade é de 94% do CDI. Beleza? Então, olha só, aqui você vai conseguir ganhar uma rentabilidade. Ela vai ficar liquidez diária. Aí você escolhe se você quer resgatar ou se você quer deixar até o vencimento, que é em 3 anos. Então, essas aqui são as opções de investimentos de renda fixa aqui do Banco do Brasil. O CDB, LCA e LCI. Gilberto, aonde você me indica eu investir aqui? Vamos lá. Agora eu vou te dar essa informação. Beleza. Qual é o seu objetivo? Você está montando uma reserva de emergência? Investe no CDB de liquidez diária que rende 97% do CDI, que aí você pode resgatar a qualquer momento. Agora, se é um dinheiro que você pode deixar preso por pelo menos 280 dias, que é 9 meses, aí você pode investir na LCA. Já se você pode deixar esse dinheiro preso por 1 ano, você já investe na LCI, que rende 94% do CDI. Gilberto, qual vai render mais? A LCI de 94% do CDI ou o CDB de liquidez diária de 97% do CDI? A LCI de 94% vai render mais porque a LCI é isenta de imposto de renda. Já o CDB desconta imposto de renda dos rendimentos. Seguindo essa tabelinha aí, se você resgatar antes de 6 meses, vai descontar 22,5% sobre os rendimentos, não é sobre o valor que você investiu. Digamos que você investiu aqui nesse CDB R$ 5.000, aí rendeu R$ 200 e você vai resgatar, o imposto de renda vai ser descontado sobre os R$ 200 que rendeu, não é sobre o montante dos R$ 5.000, beleza? O imposto de renda só é descontado sobre os rendimentos. Já na LCI não tem desconto de imposto de renda, tudo que render é seu. Por isso que eu estou dizendo, se você pode deixar o dinheiro preso por um ano, aí você vai investir na LCI. Agora, se é aquela sua reserva de emergência que a qualquer momento você pode precisar, aí não tem jeito. Você pode investir no CDB de liquidez diária que rende 97% do CDI, beleza? E aí, o que você achou? Você investe no Banco do Brasil? Você gosta? Tem conta corrente lá? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e as nossas próximas dicas, beleza? Forte abraço, beijão no coração, fique com Deus e fui!